Neymar já se juntou à Seleção Brasileira, que poderia ter em breve um técnico espanhol que não é guardiola? Descubra agora no Lance Rápido. Neymar já está com a Seleção Brasileira depois de ter se tornado no fim de semana o terceiro brasileiro com mais gols pelo Campeonato Francês. Ele chegou aos mesmos 59 gols de Ilan e Luizinho. À frente do craque ainda estão Juninho Pernambucano e Sonny Anderson, ex-Leon, Olimpíada de Marseille e Mônaco, que lidera a lista. Xavi Hernandes foi apresentado hoje como novo técnico do Barcelona e disse que teve convite para treinar a Seleção Brasileira. Segundo o ex-jogador do próprio Barça, ele seria auxiliar do técnico Tite e assumiria o comando da Seleção após a Copa do Mundo de 2022. Você acha que os goleiros têm exagerado na cera nesta reta final do Brasileirão? Pois o lance ouviu especialistas além dos próprios goleiros para debater o assunto. Acesse o site do lance e veja a reportagem completa.